Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo, o caro de hoje é o Mitsubishi Lancer Evolution 6º Tom McKinney Edition, sim, em homenagem ao Tom McKinney, uma série especial comemorativa ao campeonato de rali em 98, Mitsubishi campeonato de rali em 98, né, mas espelhoso Tom McKinney levou mais, né. O seu motor 2 litros de 6 válvulas turbo da família Sirius, aliás a família que representa a L200 Flex Brasil, da 2.4, que gera 42,1 kgfm de 3.000rpm e 316 cv a 6.500rpm. Motor dianteiro de tração integral, a pista da Autopolis, Japão, um carro da terra do Casano Amoschi, em pista da terra do Casano Amoschi, vamos ver em ação. O câmbio é manual de 6 marchas, o painel é a escola japonesa, simples, mas bem acabado. Terceira, segunda, terceira. Bom, motor da família Sirius, ó, parece volar surioso, né, ó a turbina, ali, tem bloco de ferro, cabeçal de alumínio, duplo de volão cabeçal até acionado por corredentada, turbo e intercooler. A variação veio lá no 8 e 9, se não me engano, então, não tem variação. Radiador exposto, aliás, os 6 normais não tinham um radiador de tricolor exposto, aliás, tenho a agradecer ao Wagner Maurenti por ter falado, um abraço para ele, homem do padrão de qualidade. Quinta, terceira. Segunda. Bom, suspensão deles é o pneu esportivo duro, nós temos uma dúvida. Será que ele bateu o W... o Subaru Empresa WLX ST22B? Só uma volta rápida para ver. Lembrando que vai bater, obviamente, o ST normal, porque nem o WC5 conseguiu bater. E ó o ronco, hein, parece volar surioso. Volante, mano, né. Vocês vão ver que o painel é, como eu disse, a escola japonesa da época, simples, mas bem acabado. Aliás, foi criado para comemorar o campeonato da WRC, né, do Mundial de Rally. Em 98, Mitsubishi só ganhou um, menos que a Toyota e a Subaru. Entre os construtores. Mas Tom McKinnon levou outros pilotos, obviamente, por isso que a fama da Mitsubishi, lógico, o Dakar ela ganhou várias vezes, mas no WRC, obviamente, Tom McKinnon que levou várias vezes entre os pilotos. Tem até o Rádio CD Player, hoje, instinto, né. Fernandinho afundando a bola, tá, costura vermelha. É, agora ele pode honrar o Tom McKinnon no Rally Cross, né. Agora, ó, pipocuda, até pipocuda. Fernandinho homenageando o Tom McKinnon em todos os sentidos, né. Ó, arrabiada. É uma escura de quatro ali que deu. Uma adianteirada, opa. Segunda marcha. Terceira. Quarta. Terceira agora. Hora de afundar, aí, ó. Aliviada, cravada e vamos lá. Quarta. Vai meter quinta, não. Não vai, não vai ter reta. Ou vai, porque o caminho dele é curto, né. Não, não deu, não. Quinta, meteu quinta. Deu tempo, hein. Ainda assim. E ela tava por isso curta. Bom, galera. Agora, vamos pra volta rápida em visão interna. Mas, antes, o painel. Bom, o painel. Temos contagiro. Temos contagiro. Temos velocímetro. Temos combustível. Tem, aí, temperatura do motor. É bem simples, né. E até o computador de bordo, ali, digital, típico da época. Mas, lógico. A escala japonesa, sim. Um painel do CIVIC, oral, da época, era assim. Tá? Bom, galera. Mas, eu gosto desse instrumento assim, porque o cara não se pede. Bom, galera. Agora, vamos pra volta rápida em visão interna. Bom, galera. Agora, a volta rápida em visão interna. Com o Mitsubishi Lancer Evolution 6, Tom McKinney Edition. Com o seu motor 2,16V turbo, colocando na pista o motor 2,16V turbo, seus 42.1 torque, seus 316CV na pista. Seu câmbio na 5 marchas, seu motor dianteiro e sua tração integral. Bom, nossa dúvida aqui é. Será que ele bateu o Subaru empresa WX ST22B? Bom, só volta rápida pra ver. Que a gente vai ver a ação. Vamos ver a ação. O peso é 1.360KL. Segunda, terceira, segunda, curva muito bem, deu uma leve de encerrada, mas ainda assim bem. Terceira, subiu do café a 2,16V, estou em determinação. Quarta, engatando a quarta marcha, Fernandinho engatando a quarta marcha. É hora quinta, aproveitando o horário dos boxes. Velocidade máxima tida, 252km por hora. Só no formular, melhor, porque o câmbio dele é curto, voltado por ali. E Fernandinho logo na marcha, na quinta. Segureu na marcha, Fernandinho. Terceira, segunda, vai pra segunda. Agora vai para a segunda. Olha o alívio da espira da turbina aí, ó. Uma leve de encerrada aí, terceira. Fernandinho engatou a terceira. Quarta. E aqui, curvaendo bem. Aproveitando a rota aposta, 0 a 100. 5,2 segundos. Aproveitando, engatou a quinta. É uma ótima marca, sem dúvida nenhuma. Câmbio curto, etc. Ajuda pra isso. Terceira. Ó, uma leve arrabiada. E agora uma encerrada, Fernandinho teve que acabar lá. Quarta, aproveitando o mergulho. 60 sem quarta. 3,5 segundos. É uma ótima marca, sem dúvida nenhuma. E aqui, curvando bem. Quinta marcha. Quarta. Ó, arrabiada. E Fernandinho, trouxe de volta. Agora vai a região do Penininho, Ferradora, Laranjinha, Pico de Pato. Onde complica qualquer carro. E aqui, obviamente, pela suspensão independente, dimensões não serem muito grandes. A atração integral meio que tentou ajudar, mas acabou atrapalhando ali. Até ela se acertar, tudo bem. Mas assim conseguiu ir bem. Em quarta, Fernandinho ganhou a quarta, terceira, segunda. E ele curveu muito bem, por isso que ele conseguiu fazer um temporal. Terceira. A perda dele foi um temporal. Quarta. Aliviada. E vai embora. Segunda. Subiu do café, né? Dois lábios turboignos. Subiu muito bem. Aliás, pneu esportivo duro, como eu já disse. Quarta. Quinta. Quinta. Tempo de volta. Um minuto. Cinquenta e três segundos. E oitocentos e cinquenta milésimos. O que ele deixou na décima-sexta colocação. Atrás do... Atrás do Ford Mustang. Xabu GT350 V8 5.2. E na frente do... Do Dodge Viper GTS V10 8 litros. E sim. Bateu o Subaru Impreza WLX ST22B. E... De longe, galera. Opa. Até o microfone caiu aqui. Se empolguei. Galera. De longe. Andou muito. Bom, galera. Apesar do microfone traído, né? É isso. Se gostaram do vídeo, ó. Dê aquele like básico. E... De extensão.